Mais um vídeo do canal que tu vai ter a dica de ouro de fazer a picanha em casa com um gostinho de brasa. Então olha só, vou pegar essa picanha top aqui, não precisa dizer nada, olha a camada de gordura. Meu Deus do céu! Aqui? Então vamos fazer elas em medalhão, alguns medalhões. E vamos fazer como se fosse na tua frigideira em casa e aqui na churrasqueira na grelha. Qual é a diferença de fazer uma picanha na chapa, na frigideira ou na grelha? Na grelha ela vai receber a defumada da brasa quando pingar a gordura, na chapa não. Então para que nós possamos fazer o mesmo efeito ou bem parecido, eu tenho aqui essa fumaça em pó. Que eu vou misturar com o sal parrejeiro. Para fazer na chapa, para dar o gostinho da fumaça. Aqui na grelha só com o sal parrejeiro. Depois nós vamos fazer esse teste a cegas com uma convidada especial que nós temos aqui no canal. Então vamos preparar o sal que vamos usar na chapa, que é o sal parrejeiro com uma colherinha do sal fumaça. Rasa, aí. Então eu estou batizando aqui, estou misturando o sal normal, sal parrejeiro com a fumaça. Para poder dar o gostinho na tua casa, quando fizer a picanha na frigideira ou na chapa. Semelhante ao do churrasco feito na grelha. Lembrando que vamos fazer um teste a cega aqui, né? Teste a cegas. E aqui está o sal da churrasqueira e aqui está o sal da chapa. Aí, olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Olha que loucura! Então vamos lá para a grelha, selar na grelha, selar na chapa, selar na grelha, selar na chapa. Estou selando para fechar os poros. Olha só, tostadinha de todos os lados. Precisa gordura, não. Já tem a gordura da própria picanha. Olha só. Já vou untar a chapa com a gordura da picanha. Não precisa óleo. Já tem óleo na picanha. Sempre lembrando, aqui eu vou usar o sal fumaça, sal com fumaça em pó e aqui só o sal parrigeiro. Para fazer o teste a cegas com uma convidada especial. Ela vai dizer qual que tem sabor mais parecido com churrasco na churrasqueira, na grelha. Vai ter gente em casa perguntando se a fumaça em pó é a fumaça que sai da carne, que vira pó de maneira mágica. Não. No Canadá, eles pegaram a fumaça genuína que bateu em placas de cerâmicas, virou líquida e depois da fumaça líquida virou pó. Então, é a essência da fumaça, é a própria fumaça que virou líquido e virou pó depois. Produto natural. Estou fechando todos os lados, selando todos os lados, para depois salgar. Vamos ver aqui. 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 Vamos ver aqui na chapa que está mais quente. Fechei todos os lados e vamos salgar. Picanhazinha selada na chapa. E agora, o segredinho, sal e fumaça. Sal com fumaça em pó. Lembrando que eu fechei para segurar o suco. Olha que coisa mais linda. Vou trocar a chapa de lugar aqui agora, para largar a picanha mais furiosa aqui no calor do fogo mais intenso. Aí. Aí. Vamos ver aqui. E assim ficou pronto. Vou salgar agora com o sal parrigeiro, sem fumaça agora, porque eu já tenho a fumaça produzida pela brasa quando pinga a gordura. Aí, voltamos para a churrasqueira. Essa pequenazinha, então, com sal e fumaça, você pode fazer em casa, com gostinho de churrasco. Diferença, então, da carne na chapa, que pode ser na frigideira, e a carne na greia. Então, pessoal de casa, vocês estão sabendo qual é. Então, vamos lá. Que loucura, hein? Vamos chamar a Josi. Josi, tudo bem? Tudo bem. Então, Josi, vamos provar. Só deixa eu esfriar um pouquinho. Qual será a da chapa, qual será a da grelha? Qual será a da chapa, qual será a da grelha? Muito boa. Muito boa. Essa, muito boa. Nossa, uma delícia. Vamos ver pra aqui agora. Você fez os dois no mesmo lugar? Não. Uma foi na chapa e outra foi na grelha. Parece que os dois estão na grelha. Parece que os dois estão na grelha, porque tá uma delícia, tá com gosto de churrasco. Os dois? Os dois estão iguais. Estão iguais. Aí, gurizada, dá pra fazer churrasco no fogão então com sal e fumaça. Show de bola. Show de bola.